No último sábado tivemos as eleições no Piuí Tênis Clube e o reeleito presidente Enio Marcos Leal está aqui agora ao vivo nos nossos estudos participando do Jornal da Onda 2ª edição. Boa noite Enio, seja bem-vindo, obrigado novamente por aceitar nosso convite. Paulo, eu que agradeço, estamos aqui felicíssimos, é toda a nossa diretoria, pelo aval que os sócios nos deram, para que esses próximos três anos a gente consiga implantar todos os nossos projetos. Enio, há mais de 20 anos que não tinha uma eleição no clube, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que era por aí, 21 anos, e o sócio foi em peso a maior eleição que teve no clube, maior votação também, sócio, como se diz, deu aval no seu trabalho, no seu primeiro mandato, viu da sua seriedade, dos seus compromissos nos primeiros três anos, e te reelegeram aí com 78% dos votos. Isso, olha para você ver o tamanho da responsabilidade, né Paulo, que nos deram. E a gente vai honrar com todas as forças, pode ter certeza. Foi fantástico, a gente mostrou para o associado que a gente precisava da presença dele, que ele se interasse como que é toda a dinâmica da política do Piu e Tênis Clube, todas as mídias, inclusive agradecer a vocês, que levou isso também até os associados, toda a mídia da secretaria que também levou toda essa responsabilidade que o sócio teria com esse pleito. Então ele atendeu todo o nosso pedido, isso é importantíssimo para a nossa sociedade, mostra que o sócio está ativo não só na frequência, mas também na toda a dinâmica, como que é essa dinâmica da secretaria, como que é os poderes, a executiva, o conselho deliberativo, quais que são as suas atribuições, o conselho fiscal que está lá atuante, que fica lá em cima de todas as nossas contas, de toda a transparência disso, que a gente quer levar isso através do nosso aplicativo para todos os associados. Então, assim, é fantástico a presença, um sábado, um sol forte, com filas, porque a gente sabia que ia ter um fluxo grande, mas não nessa proporção. Só agradecer, agradecer a outra chapa, que foram bastante educados. Acho que conseguimos fazer um pleito bem bacana para o sócio entender como que é toda a política do Pio Tênis Clube, com respeito, com responsabilidade. A comissão da eleição do Conselho Deliberativo, fantástica a sua conduta, na pessoa do presidente João Norvino. É isso, a gente é só agradecer, porque foi uma coisa sadia, só mostrou o valor, a força que tem o Pio Tênis Clube. Ia ressaltar justamente isso, a questão da rivalidade, entre aspas, uma rivalidade saudável, uma chapa também concorrente que levou suas propostas. Isso faz engrandecer ainda mais o nosso clube, porque quando tem essa disputa, o associado vê que quem está querendo assumir a presidência do clube, no seu caso, a reeleição, tem que trabalhar e tem que mostrar para o sócio como que está sendo feito de forma transparente, levando para o associado que o clube está cada vez maior e melhor. Isso, você percebe que todas as duas chapas mostraram propostas. A gente sabe que as propostas deles também não é... Se for o que o sócio nos pedir, que for dentro do anseio do associado, não é vergonha a gente copiar um projeto deles, que tudo que for bom para a nossa sociedade, possa até que seja um dos projetos deles. A gente tem que ter essa humildade em cima disso. A gente tem que ter essa divisão, né? Agora acabou o período eleitoral e agora é todo mundo junto. Estamos lá no dia a dia, a gente toma uma sauna, a gente toma uma cerveja, todos esses. Então, eu falei isso até já em alguns microfones. Passou a eleição, agora a gente vai administrar um clube para todos. Não tem divisão, ali é uma família e vamos estar juntos. E tenho certeza que eles vão nos ajudar também a tocar esses projetos. Claro. Enio, falando em projetos, a sua chapa, ela elaborou o plano diretor, para quem não sabe que está nos assistindo, o plano diretor, ele é um documento elaborado com a opinião do sócio, ouvindo o associado, ouvindo as demandas deles, para poder elaborar metas a curto, médio e longo prazo, para poder colocar o clube melhorando o PTC cada vez mais. E no seu plano diretor, agora uma pergunta curiosa mesmo, que eu realmente não sei, é a questão da reforma do estatuto. Tanto a sua chapa, quanto a chapa do Marcelo, bateram muito nessa tecla do estatuto. Como que é isso hoje? Como que vai se dar essa reformulação? Todo o nosso jurídico, as nossas diretorias, estão se moldando em cima de mudanças que vão levar melhorias para o associado, uma segurança até jurídica, porque os tempos vão mudando, vão entrando novas leis, e a gente precisa adequar o estatuto, até no dia a dia do clube, a gente precisa estar com um estatuto mais moderno, mais próximo do associado. Então, a gente já estava com essas propostas de mudanças já rascunhadas, a gente já tinha debatido muito com o Conselho Deliberativo essas mudanças, mas por ter uma disputa, e inclusive a gente caiu nessa mesma disputa, nessa mesma eleição, os três poderes, porque o Conselho Deliberativo e o Fiscal é a cada quatro anos, o Executivo é a cada três, então, para não tumultuar mais e ficar mais complicado a cédula, uma cédula muito grande, então a gente resolveu fazer agora somente as eleições, e acredito que já bem no início do ano agora a gente vai marcar uma assembleia, que a gente vai precisar de uma presença maciça também do associado, porque precisa de muitos sócios para validar essa mudança do estatuto, e aí sim a gente fazer ela com mais calma, mostrar bem detalhado o que são essas mudanças e os benefícios que elas vão nos trazer. Bacana. O Enio, também no seu plano diretor, eu falo seu, mas é de toda a chapa, a gente é seu, porque você está aqui, tem aí a questão dos planos a curto prazo, e dentre eles tem a autossuficiência energética, tem também a questão da piscina aquecida, que é uma demanda antiga do clube, e dentre outros projetos, como você vê isso, como que está essa construção dessa piscina, já está começando, já vai sair do papel esse ano ainda, ano que vem, como que está sendo? Isso, a gente tem os projetos que já estão prontos, o projeto está pronto, a obra não começou, então a gente precisa terminar o que a gente já está bem adiantado, que é o espaço da dança, a gente já está, a parte de avenaria a gente termina essa semana, agora é mais acabamento, o espaço de saúde a gente vai dar uma repaginada no seu entorno, porque o interno já está pronto, o spin, onde vai ser a área de spin, o memorial, pilates, o spa, onde tem o karatê, essa parte interna já está pronta. Agora, um outro projeto que a gente precisa de tocar o quanto antes, que o projeto já está pronto, é a acessibilidade, toda a repaginada da nossa recepção, e aí sim, agora a gente vai entrar para a parte dos projetos grandes, que a gente precisa de sentar, ver toda uma trajetória de como vai se viabilizar esse projeto da piscina, para a gente já fazer esse projeto bem por agora, para a gente já começar também a pôr em prática o mais rápido possível, porque a gente sabe que é um serviço que a gente precisa trazer para o associado o quanto antes, um conforto de uma piscina fechada, para você levar um idoso, para você levar uma criança, ela poder fazer práticas aquáticas em um lugar apropriado. Isso aí é muito importante, principalmente no inverno, no meio do ano, que a gente viu que esse ano, diferentemente dos outros anos, no inverno o pessoal deixava de ir no clube, não praticava seu esporte, e esse ano, graças aí às várias modalidades que você implantou, que sua diretoria implantou, outras atividades, como essa questão das danças, das lutas, da academia, o pessoal continuou indo também no inverno, e a piscina aquecida, ela vem... Isso, a gente está com essa visão de serviços agregada à mensalidade, e a gente sabe que isso aí fixa o sócio o ano inteiro, ele fideliza o ano inteiro, isso traz, primeiro, um movimento bacana para o clube, para os nossos restaurantes, para as nossas lanchonetes, e também para a vida financeira do clube, porque aos 12 meses com a mensalidade em dia, é o que o clube precisa, para o seu financeiro ser forte, e a gente conseguir pôr em prática tudo que a gente tem de projeto. Já que você tocou, então, na parte financeira, como que está isso aí? O clube está bem saneado, está tranquilo, todos esses projetos estão dentro das contas? Isso, a gente... Por isso que a gente fala, a gente precisa de ter essa cadência, a gente já queria começar tudo por agora, porque a gente sabe que a gente tem essa necessidade, mas a gente precisa fazer essa cadência com responsabilidade, sentado com o conselho fiscal, para a gente entender tudo, porque a gente não quer nunca, a gente quer fazer tudo com recursos próprios, a única coisa que a gente tem financiada é a nossa foto voltaica, porque a própria conta se paga. Mas a gente fazer tudo com cadência, dentro dos nossos recursos, para que a gente faça bem feito, mas no tempo correto, para que nossas contas estejam sempre em dia, porque o conselho fiscal é atuante, a gente precisa ter responsabilidade em cima disso. Exato. O Enio, outra questão também levantada, que você falou aí numa resposta anterior, nessa questão da mudança dos ambientes do clube, né? Uma parte que eu queria tocar era aquela parte ali do fundo, onde antigamente só tinha as churrasqueiras, elas ficavam meio abandonadas ali, o pessoal não utilizava muito aquela área. Lá vocês levaram o beat tênis, o fute vôlei, o vôlei de areia. Reformaram também aquela área toda, aquilo mudou o ambiente ali, né? Hoje o pessoal gosta muito de estar ali. A gente, lógico que confiou no projeto, mas a gente não imaginava uma aceitação tão rápida e tão grande, igual foi, e a gente está com um fluxo enorme lá embaixo. Nós conseguimos um pessoal para tocar a churrasqueira da lanchonete, que estava há mais de 10 anos parada. E hoje eles estão com um atendimento bacana, estão atendendo as churrasqueiras. O pessoal que chega para o beat tênis, hoje virou um ambiente gostoso. Você chega lá, tem famílias, o pai e a mãe estão jogando beat tênis, a criança brincando, outra turma fazendo o seu churrasco, que a gente fez lá na parte que a gente já reformou das churrasqueiras. Está uma demanda incrível. Então, assim, a gente precisa entender isso. Aonde que a gente precisa atacar, atacar com responsabilidade, que a gente sabe que o retorno vai ser imediato. Acredito que a gente está estudando, mas acho que pela logística, a gente reformar as outras churrasqueiras vai ter que ser no inverno, para a gente não descalçar mais, porque a demanda está muito grande. Então, na hora que vier o inverno, que a gente tiver uma desacelerada, e a gente vem e reforma as outras três dentro dos mesmos moldes, porque o pessoal, com certeza, pelo fluxo, aprovou. Claro. O Enio, outra meta, que é muito interessante que eu achei no plano diretor, é a questão do espaço gastronômico. Como que vai se dar isso? Esse espaço gastronômico é importante também para poder levar toda a família. O associado vai, leva o pai, leva o avô, leva o filho. Ele traz toda essa movimentação para o clube. Para você ter uma ideia, esse espaço lá que a gente agora denominou gastronômico, que é o suporte da lanchonete, é o espaço das churrasqueiras, é a área verde, ali tem a piscina. A gente tem um projeto de um parque aquático em frente à lanchonete, que eu acho que vai ficar bacana. E a gente vê ali, hoje é um lugar de confraternização, de aniversários, de encontros de empresas, de quem trabalha junto. Vamos fechar, vamos para lá. Então, a gente está entendendo que é um espaço que eu acho que a gente não imaginava a força que tem e o tanto que o sócio agradou e está frequentando, está bacana. A gente está muito satisfeito com todo o retorno que a gente investiu, que a gente ainda está investindo. A gente fica satisfeito com a gente investiu e sabe que está tendo retorno. Exatamente, isso é muito legal, porque ontem, por exemplo, no jogo do Brasil, a galera, muita gente foi para o PTC, então virou um ambiente de confraternização, coisa que antes não existia no clube. O pessoal ou ia para nadar, ou ia para fazer a sua caminhada, ou ia para jogar a sua bola lá, mas ele não ia, não ficava no clube, reunia a galera, ficaria aquele interação. Eu falo que é um conjunto da obra. Hoje, graças a Deus, a gente está com todas as lanchonetes, com os restaurantes, com o pessoal que estão empenhados, que estão entendendo a nossa dinâmica de encantar o sócio, não é só agradar. É o sócio ir, ter um preço justo, ter um lugar gostoso, uma comida boa, uma cerveja bem gelada. Então é isso, acho que o conjunto da obra está fazendo o sócio ficar mais, mais caseiro ao clube, preferia, o sócio tinha sócio que uma ou duas vezes no ano, hoje não, ele está lá toda semana, está usando um dos nossos serviços, está fazendo a caminhada, vira um local de se encontrar famílias. Isso é tudo que a gente quer e que a gente pretende melhorar. Certo. O Enio, outra vocação aí, já da natureza nossa, do PTC, é a questão da formação de atletas, de times, a gente representando a nossa cidade e a gente vê que o PTC está vencendo vários campeonatos regionais e a gente vê lá um polio esportivo muito bem estruturado, toda a estrutura do clube, mas um polio esportivo muito bem feito, onde realizam-se campeonatos ali. E como você vê aquele espaço para o seu próximo andato? Há uma possibilidade, sei lá, alguma coisa que me veio à mente já uma vez que eu estive ali, passeando, estava até conversando com o Aguinaldo, outro dia, lá da academia, comentando a questão da academia e do polio esportivo. Fazer uma academia específica para os atletas, uma sala de preparação para eles poderem treinar e já se aquecer ali, tem alguma coisa desse sentido? Olha, o clube tem muitos espaços, mas tem hora que falta a estrutura apropriada. Então, o que a gente está entendendo aqui do espaço? A gente agora, mês de dezembro, dia 10 de dezembro, para as atividades, você falou da área de esportes, o clube foi campeão sul-mineiro, sub-20, domingo agora foi vice-campeão adulto de vôlei, perdemos para o time de três corações, um time fantástico, você vê lá, eles pegam os melhores da cidade. Aqui a gente pega os melhores atletas, sócios. Então, olha a força, que é isso, o que o professor Gil faz com esses meninos. Então, a gente no futebol, fomos campeão municipal, fomos campeão regional, agora, domingo, a gente foi campeão regional. Então, essa dinâmica do esporte, ela é fantástica, ela está nas mãos de quem realmente entende e gosta, que é o Tiago Ferreira, que é o nosso diretor, o Leandro, que é o nosso gestor, um menino que abraça mesmo essa causa do esporte, todos os professores de cada um na sua área. Então, a gente está percebendo que aquele espaço ali, onde a gente fala espaço multiuso, ele é um espaço muito grande, e o clube, aqueles mega shows, eu acho que está ficando cada vez mais difícil, principalmente em cidades menores, porque esses shows estão muito caros. Então, a gente, ou você passa para um empresário, ou você, com recurso próprio, não consegue fazer. Então, acho que isso aí está ficando meio fora do contexto, não é só do Piu Tênis Clube, de outros clubes. a gente tem que pensar naquele espaço, é um espaço muito grande, a gente agora já está, já temos o projeto, já começamos a iniciar as estruturas, que é a quadra coberta, que a gente vai seguir o mesmo alinhamento do polo esportivo, ali nas arquibancadas, a gente vai fazer várias quadras naquele mesmo alinhamento, para a gente desafogar o polo esportivo, e ali é uma área muito grande, que a gente pode erguer várias edificações para outras práticas esportivas, porque a gente, como eu disse, a gente tem muito espaço, mas não tem umas estruturas adequadas, que é o que a gente precisa para trazer a Fena Clube, para trazer verbas, para a gente formar atletas, porque a primeira coisa que eles exigem é estrutura, é pessoal e estrutura. A gente tendo isso, ali eu tenho certeza que é um espaço bacana para a gente explorar isso para o futuro. Agora, dia 10, para essas práticas no polo esportivo, a gente vai dar também toda uma reforma nele, que está precisando. Então, a gente, essa área de esportes é fantástica, a gente sabe que ali traz a criança e ali ela é formada dentro dos nossos conceitos dos professores, quantos, meus meninos mesmo, todos, meus dois meninos passaram por ali, foram, o Vinícius ainda é atleta do clube, então, é fantástico, a gente sabe que ali cria, cria, cria pessoas de caráter. Exatamente. Oi, Enio, outro assunto bacana que você tocou aí na questão do Fena Clube, dessa questão de parcerias com outros clubes, com a própria Federação Nacional dos Clubes, isso daí, através dela, essa parceria, vocês conseguem ter, inclusive, verbas da lei do incentivo do esporte, não tem uma coisa disso, a gente foi lá no Congresso para entender isso, a gente precisa de fazer todo um trabalho, inclusive, dentro da reforma do estatuto, a gente tem que ter enquadrado a lei Pelé, por isso a importância lá da primeira pergunta, a gente precisa de ter um estatuto adequado para os dias atuais, já pensando para o futuro, então, esses projetos, eles são através da Fena Clube, porque ela é um canal de captação das verbas das loterias e também o outro canal é através do incentivo em cima do imposto de renda, então, a gente precisa trazer alguém que é da área, que nos adeque, que nos mostre como chegar a isso, como montar esse projeto para abrir esse canal, porque não adianta você simplesmente ir lá e não, você tem que estar adequado, porque senão na primeira prestação de contas ou na primeira, aí já vem alguma coisa que não está adequada, já vão cortar o nosso canal, então, a gente precisa de ter alguém que nos oriente nisso, porque é muito dinheiro, passou de 1% para 2% dos valores de loterias, então, é muito dinheiro e no Brasil, quem forma atletas onde tem o canal é os clubes, é outros países, como os Estados Unidos, é as universidades, na Inglaterra, universidade, no Brasil, é clubes onde são canalizados recursos para esse destino que é a formação de atletas. Perfeito, Trocando agora um pouquinho de assunto, questão de acessibilidade, você até comentou que é uma das suas pautas prioritárias aí, questão também de, eu já queria emendar tanto da acessibilidade quanto da informatização, hoje o clube tem um aplicativo que a gente consegue verificar ali as atividades, agendar algumas aulas, agendar alguns horários, ver, ah, entrei tal horário, saí tal horário, mas como que está essa questão, vai ampliar esse aplicativo? É, o aplicativo, ele é um canal de vários, mas vários recursos, e a gente, assim que a gente implantou ele, a primeira coisa que a gente entendeu seria os boletos, porque a gente imprimia um monte de carnês, mil e novecentos carnês, ele fazia o bloco, o carnezinho, tinha a despesa de entregar, e a gente via que nem a metade pagava em cima desse carnê, ou era por aplicativo, ou era por outros meios. Então, a gente criou o aplicativo, já ali inseriu os boletos, hoje o boleto está lá no aplicativo, você pode pagar pelo QR Code, você pode imprimir, a gente também imprime na secretaria, qualquer sócio que lá fala, eu quero que imprime o carnê, a gente imprime, mas aí o aplicativo começou com a gente que tem inúmeras funções nele, agora a gente vai ter as prestações de contas, nele tem todo o acesso do seu filho, do seu dependente, lá sabe que hora que entrou e que hora que saiu, então ele é uma ferramenta incrível que a gente tem muito para explorar no aplicativo. A parte de contábil, financeira, a gente veio com todo um programa novo, hoje a nossa contabilidade é feita diária dentro da secretaria, tempo real, tudo que o conselho fiscal nos pedia, um financeiro que é alincado ao orçamento com a compra nota fiscal e já cai no contábil, então é um link só, isso traz transparência, traz agilidade para a coisa. que a gente utiliza o serviço, isso, na recepção, a gente agora criou todas umas catracas novas com o sistema novo, a gente já comprou e já já a gente já vai implantar que é o reconhecimento facial, porque a digital é complicada, tem o mesmo tempo. Algumas professoras, principalmente professoras, minha mãe foi professora a vida inteira, ela perdeu a questão da digital. conforto, porque lembraram já tantas senhas que a gente tem que lembrar, você guardar mais uma, então a gente sabe que o facial vai ser um conforto para a passagem ali pelas roletas, a gente tem toda a parte de formação na academia, o aplicativo vai ser uma ferramenta para quem pratica, a sua grade de exercício vai estar no aplicativo, você não vai ter mais aquela... a ficha do papel... A ficha não, não, você vai pôr o seu celular ali na esteira ou no seu aparelho e o professor, a sua grade de exercício já vai estar no aplicativo. Essa parte... Isso inclusive folga até o professor de educação física para ele poder analisar como está sendo a dinâmica do seu exercício, a execução do exercício. Você vai chegar, você vai vir para a sua máquina, já abrir o seu aplicativo, já vai estar ali o que é a sua grade de exercício. Então a gente tem investido muito nessa parte de informática porque a gente não pode ficar para trás do que tem evoluído os outros clubes. Claro. O Eni, infelizmente o nosso tempo aqui, o papo está muito bom, mas infelizmente o tempo está acabando. Uma última pergunta. O pessoal que está assistindo a nossa entrevista aqui se encantou, gostou muito do clube. Tem como se associar hoje ao clube? Como que está essa questão? A gente sabe que o clube já está com muito sócio, muito associado, muito dependente. Isso. A gente tem conversado muito com o Conselho Deliberativo porque ele é o órgão do clube que toda proposta tem que passar pelo Conselho, apresentar os documentos que o Estatuto exige. E ele é que bate o martelo se aquele sócio vai pertencer ao nosso quadro. A gente tem conversado muito com o Conselho porque cotas, a gente está limitando até por decisão do Conselho. Hoje a gente está em torno com 1.100 cotas atuantes. As outras o Conselho resgatou e vai fazer parte do patrimônio. Elas não vão ser comercializadas. Dentro dessas cotas, a gente tem expólito, a gente tem cotas que estão talvez na justiça, alguma situação que a cota está atuante, mas talvez não está sendo frequentada. Mas hoje a gente tem em torno de 1.000 sócios que pode frequentar. É mais ou menos o que o público que a gente tinha para votação. Mas a gente tem... As cotas hoje é o que está na mão do sócio, então ela está flutuando. Eu não vendo a minha, você não vende a sua. A gente está percebendo que a cota está ficando difícil de ser comercializada e outra porque o sócio também se interessou mais pelo clube. Então ele está... E hoje a cota vale bastante dinheiro. A cota está valorizada. Valorizada. Mas tem o sistema de contribuinte, que é o contribuinte família e o contribuinte individual. Esse a gente ainda está... A gente está comercializando. É um passaporte para você frequentar. Mas a gente está entendendo que o Conselho também está querendo achar um meio termo e para que seja um número de sócios que não traga desconforto para quem já está antes. Então a gente achar um meio termo em cima de quantidade de sócios que a gente vai colocar para dentro do clube. Então a gente está estudando muito isso para a gente fazer uma coisa com bastante responsabilidade para não inchar demais o que a gente já tem lá. Porque senão vai trazer desconforto para quem já frequenta há mais anos. Com certeza. Zenin, desejo muita sorte para você nos próximos três anos que a gente já sabe do seu primeiro mandato, como que foi. Só a questão... O Enin é impressionante. Eu vou no clube de manhã e de vez em quando vejo você lá. Boa tarde, tal Enin. Boa noite, tal Enin. Está sempre ali atuando, olhando, fiscalizando, melhorando, tentando sempre melhorar o clube. Então desejo sempre muito sucesso para você, que você repita e melhore ainda mais o segundo mandato do que foi o seu primeiro mandato e que seja aí três anos de muito crescimento para o PTC. Olha, Paulo, a gente, como eu disse lá no início, só agradecer a todos que confiaram na nossa proposta. Dizer que a gente foi muito feliz com tudo que... com todo o pleito, com o que o sócio nos deu aval para pôr essas propostas em dia. eu sou daqueles assim, eu gosto de estar atuante, gosto de estar ali, gosto de trocar ideias, porque talvez você está com o foco em uma coisa, chega um funcionário e chega para você e fala, cara, eu não pensei nisso. Então ali você consegue fazer uma coisa dinâmica dentro do que a gente... porque eles estão lá no dia a dia, eles percebem o que o sócio está pedindo. Então a gente precisa estar ali atuante, a gente conversa muito com todos os diretores, a gente precisa de estar ali atuante, porque se a diretoria está ali no dia a dia, você consegue entender o que é a dinâmica, o que realmente a gente precisa levar a tempo e a hora, porque hoje todo mundo quer tudo para ontem, a gente precisa ter essa dinâmica e você só vai conseguir isso estando presente. Com certeza, estando presente conversando, tanto com o associado quanto com os funcionários do clube, porque eles que levam as demandas. Sim, eles estão lá no dia a dia, eles podem trazer muita coisa para a gente que a gente precisa absorver. Tá certo, Enin, muito obrigado, viu? Desejo aí, mais uma vez, muito sucesso e que conte sempre com a Andoeste por esses próximos três anos para poder sempre divulgar nosso clube aí, levar as campanhas que foram feitas, as conquistas que foram alcançadas aí, conte sempre com a gente. Paulo, eu só tenho a agradecer todos vocês com o carinho que vocês têm com o clube, com o Piuí Tênis Clube, comigo, e agradecer a instituição Andoeste, na pessoa do João Tomé, que foi lá, fez o seu papel de sócio. Então, é isso, é só agradecer, dizer que a gente, o Piuí Tênis Clube, precisa de toda a mídia, igual a gente precisou agora para levar todos os associados no nosso pleito de eleição. Então, é só agradecer, dizer que a gente, nesses próximos três anos, com certeza, Andoeste vai estar sempre com a gente, parceira.